Fala galera, tudo beleza? Se você está começando a praticar o acampamento agora e não sabe qual calçado usar no mato, assista esse vídeo até o final e fique bem informado. Mas antes, roda a vinheta! Bom, eu trouxe para vocês três tipos de calçado, muito fácil de ser encontrado e com custo-benefício muito bom. Lembrando que o seu calçado deve ser de preferência impermeável, respirável e confortável. Bom, dito isso aí eu posso mostrar os calçados. Lembrando que eu tenho calçados aqui de faixa de preço muito baixa até intermediário. O primeiro calçado e o mais barato é essa bota aqui. Bota de borracha. Você encontra em qualquer agro-veterinária, qualquer supermercado e armazém. Bom, essa aqui que eu tenho, ela é da Calfor Pampiana. Uma bota muito boa, né? Ela tem ajuste aqui para você fechar bem e comprimir. Olha só, uma bota de borracha dessa dá pelo menos impermeabilidade até perto do seu joelho, galera. É uma bota muito confiável com a sola bem aderente aos diversos terrenos que a gente encontra no mato. Isso aqui é um tamanho 38, eu acho, que eu encontrei aqui em casa. Mas é uma boa dica. Aqui ela é couro, né? E uma bota dessa, galera, a vantagem é que ela ajuda muito contra a picada de couro. O próximo equipamento aqui é o coturno, galera. Não vão zoar o meu coturno, que ele está bem judiado, coitadinho. E que eu não cuidei muito bem dele. Bom, o coturno é um equipamento utilizado pelo exército brasileiro, né? E ele é um equipamento muito, muito, muito confiável e resistente. Bom, a sola desse coturno aqui é bem aderente também ao mato. Tem um design moderno e bom para você subir montanha, fazer uma trilha mais pesada, um acampamento com bastante barro. O coturno também protege até uma altura da canela. Porém, contra a picada de cobra, eu não garanto que essa região aqui vai te manter salvo, galera. Até aqui e aqui é couro. Para cima é tipo um nylon, certo? Sobre a impermeabilidade desse coturno, até aqui é assim mais ou menos. Esse meu, né? Não posso falar os outros. Esse meu aguenta bem. Aqui para cima, se você ficar muito tempo dentro da água, ele vai molhar, com certeza. Sua palmilha é bem resistente, né? A bota ali eu acho que não tem palmilha. Não, tem sim uma palmilha. Também é bem resistente e confortável, certo? E o próximo equipamento é as botas. Repare que minhas botas estão sujas. Eu cheguei, não faz muito de fora, né? Então, não deu tempo de lavar ainda. Essa modelo aqui é a bota Braddock. Não vou entrar em muitos detalhes sobre ela, porque já tem review no canal. Se você não assistiu, assiste aí. Review bota Braddock Falcon, né? Essa bota aqui está comigo há uns 5, 6 meses. E está aguentando porrada, galera. Todo final de semana quase ela vai para o mato. E está aguentando firme. Isso que eu uso ela no dia a dia. Claro, quando está limpa, né? Não vou usar ela no dia a dia assim como está. Certo? Essa bota é impermeável até aqui, ó. Essa parte aqui tem um pouco menos resistência à água do que essa parte aqui. Com o tempo a gente tem que passar um selador, um produto aqui. Mas isso aí é até cera de vela resolve numa questão de emergência, certo? A bota é bem mais confortável que o coturno e a bota de borracha. E é uma excelente dica para quem está querendo um equipamento com mais conforto, certo? Agora eu vou falar da faixa de preço. Eu vou falar o preço aqui na minha cidade e vou comparar com a cidade de um vizinho, de um amigo meu, tá bom? Essa bota aqui, em ambas as cidades, ela está custando R$40, mais ou menos. R$40, R$50, não passa de R$50. Você pode achar que é por R$30 essa bota. É uma bota muito barata, galera, e muito boa. Se na cidade de vocês foi muito cara uma bota dessa, entre em contato comigo que eu compro uma aqui na cidade e te envio. Aqui o coturno, galera, na minha cidade, o coturno eu paguei R$120 na minha cidade. Meu amigo pagou R$70 na cidade dele e o coturno era de melhor qualidade. A bradoc eu paguei R$169,90 aqui na minha cidade. Estava a metade do preço que encontra nos sites. Na cidade do meu amigo estava R$200 e alguma coisa. Aqui na minha cidade, se eu não me engano, ainda está R$169, mas não tem várias cores, assim, preto, essas cores mais camufladas. Eu vi que tinha uma azul ainda. Se alguém quiser uma bota bradoc, fazer um trek em alguma coisa, e na sua cidade estiver muito caro, entre em contato comigo que eu posso verificar se lá na loja ainda está na promoção e enviar para você, certo? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal Guia da Aventura, deixe seu comentário, deixe sua curtida, seu like, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. No mais, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.